Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula, hoje uma aula de música natalina. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aí no canal, ative as notificações para você sempre receber as aulas em primeira mão e também se você não participa da comunidade ali no Telegram, na verdade no Telegram eu sempre aviso as aulas que vai ter, eu mando o link das aulas, é bastante importante, de repente quando tem workshop eu aviso também, então você pode se inscrever aqui no canal do Telegram, tá bom? E eu quero deixar um recado importante, especial para você que acompanha as aulas por aqui, tem vontade de ser meu aluno, tem vontade de entrar para a comunidade violinista expert, para o meu curso completo, em janeiro nós teremos aí uma oportunidade, teremos novas vagas, então, se você tem esse desejo de ser meu aluno, já vai se preparando, porque em janeiro nós iremos abrir as vagas aí para o curso violinista expert, o meu curso completo. Esse curso você vai aprender violino, ou se você já toca, você vai melhorar realmente 100% a sua performance no violino, certo? Na aula de hoje nós teremos uma música natalina, a música se chama Oh Christmas Tree, que seria, na verdade, o Pinheirinho de Natal. Uma música bem simples, para você que é meu aluno, essa música está entre nível 1 e 2, porque nós temos aqui uma divisão de arco, então você que é meu aluno, na parte iniciante, pelo menos ali na parte 4 do iniciante, você já consegue tocar numa boa essa música, tá? Isso, e se você já está no módulo de transição do curso, vai ficar muito mais fácil para você tocar essa música aqui, com certeza, tá? Eu já deixo avisado também que já enviei para vocês, dentro do curso, vocês vão ter a partitura, separei também um playback aqui, você vai poder tocar essa música junto com o playback. E você que é meu aluno da comunidade Violência Expert, eu quero ver você tocando essas músicas, o Natal está chegando, eu quero ver você fazendo aí um concerto natalino para os seus familiares, para os seus amigos, tenho certeza que vai ser muito lindo, né? Vamos então começar essa música, aprender um pouquinho sobre ela. Nós temos aqui alguns detalhes importantes para pegar aqui nessa partitura, então é importante primeiro a gente entender o passo a passo desta lição, ou melhor, desta música, certo? E o primeiro ponto que nós temos é que essa música está em compasso anacrúsico. Você lembra que o compasso anacrúsico, ele é, na verdade, um compasso incompleto. Então, quando nós temos o compasso anacrúsico, geralmente o primeiro compasso e o último compasso, eles se completam. Por exemplo, neste caso aqui, nós temos o primeiro compasso com um tempo só, porém, quando chegar lá embaixo, quando você já estiver lá no último compasso, você terá um compasso lá também incompleto. Então, um tempo, no final você vai ter dois tempos. E essa música, como ela tem várias estrofes, nós iremos tocar ela uma única estrofe, mas geralmente quando você for tocar sozinho, você pode tocar duas, três vezes, ficar repetindo ela em looping. Inclusive, eu deixei no playback para vocês, que são meus alunos, eu deixei no playback duas vezes. Então, chega no final, vocês têm que voltar para o início. Então, nós temos aqui compasso anacrúsico, nós sabemos também que não tem nenhum acidente, não tem sustenido, não tem bemol. E nós temos aqui alguns detalhes sobre a arcada. Nós temos ponta, a música já começa para cima. E aqui, olha, percebe esse desenho aqui? Esse desenho é a colcheia pontuada com uma semicolcheia. Esse desenho, essa divisão é ta, 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 ta. Duas colcheias seriam ta, 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 ta. E nesse caso aqui é ta, 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 ta. Então, do, do, do. A primeira é mais longa e a segunda é mais curtinha. Esse tipo de frase, esse tipo de desenho, para quem vai tocar, por exemplo, na igreja, tanto igreja evangélica que tem inário, eu digo inário porque as músicas mais atuais têm isso também, mas no inário, da CCB, da Assembleia, ou as músicas, as músicas católicas também, tem bastante este fraseado. E muitas igrejas, quando você vai tocar, de repente, numa orquestra, alguma coisa, as igrejas costumam ligar, né, no inário eles costumam ligar isso aqui. Para não ficar tão, tão, tão grosseiro também a última nota, então a gente vai praticar isso aqui também, ligar, não seria bem ligar, a gente vai tocar para baixo, para baixo, né, então faz aquela pequena pausa aqui no meio, nós temos que ouvir duas notas, então isso não é uma ligadura, isso aqui é você tocar essas duas notas na mesma arcada. Outra, mesma coisa aqui, duas para cima, tá? Então eu vou tocar só um trechinho para você entender, vai ficar... Percebe? Você dá uma pausinha. Você pode treinar isso assim, ó, três, quatro, olha. Seria, se fosse desligado. E vai. Então você percebeu? É importante você praticar esta divisão rítmica. E aí você pode praticar ela sozinha. Tá, 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 você pratica ela sozinha, que vai ajudar você bastante a desenvolver aí essa divisão. E aí nós temos dó natural, dó natural, ré, mi. Aqui, para você que já é do módulo de transição em diante, vocês toquem com o quarto dedo. Aqui eu coloquei ela vermelha, né, porque seria corda mi solta. Então para você que é iniciante, toca a corda mi solta. Para você que já está no módulo de transição, toca o quarto dedo. E aí, é... Aqui nós temos ligadura, uma nota de um tempo e meio. Então, aqui nessa música, nós teremos que prestar atenção nas arcadas e prestar atenção nisso aqui, ó. Isso aqui vai acontecer algumas vezes. Nós temos o fá, primeiro o dedo na corda mi, e o si. Só que, o fá nessa música é natural. Então fá, mi, fá. Natural. E o si é em cima da fitinha. Então já peguei esse violino para te mostrar, ó. Si natural, fá natural. Fá natural, si. Então, esse compasso seria, por exemplo, vou colocar aqui, ré, mi, fá natural, si. Então você vai ter que fazer este jogo aqui com o seu dedo, o seu primeiro dedo, entre o fá natural perto da pestana e o si natural em cima da fitinha. Bom, dito isso, vou pegar o outro violino então. Aí fica melhor pela questão do timbre dele também. Daí agora que eu expliquei isso para você, a gente pode seguir adiante. Beleza. Então, vamos fazer essa lição agora, essa primeira linha, tá? Eu vou soltar o play aqui e eu vou fazer melhor. Antes da gente tocar, eu vou sofejar com você, só para você pegar. A música inteira vai ser nesses ritmos. Então você vai bater palma aí e falar o nome das notas. Não precisa cantar a altura das notas, não. Só falar o nome já resolve. Vamos lá. Aqui, como é com o passanacrúzico, vai contar três tempos, depois mais dois. Um, dois, três. Um, dois. Sol, do, do, do. Ré, mi, mi, mi. Mi, ré, mi, fá, si. Percebeu? Eu vou deixar, só para a gente praticar ela, a 60. Depois eu coloco a 80 aqui. Então vamos de novo. Um, dois, três. Um, dois. Sol, do, do, do. Ré, mi, mi, mi. Mi, ré, mi, fá, si. Ok. Vamos agora então praticar. Então, eu só fechei esse trecho. Vocês que depois, no final da aula, vão ter acesso aqui a todas as linhas, vamos dizer assim, você que já é meu aluno, já pegou a partitura, então você pode solfejar depois ela inteira. É importante vocês praticarem esses ritmos, tá? Principalmente você que está vindo do iniciante, está indo para a transição. Esse ritmo aqui é um ritmo que nós não pegamos tanto na parte iniciante. Vamos lá. Um, dois, três. Para cima. Um, dois. Sol, do, para baixo. Do, 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 ré, mi, 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 ré, mi, fá, si. Ok. Só até aí. Então você percebeu o que eu fiz? Do, do, do. Então, tá, tá. Então, para baixo, para baixo. Para cima. Ré. Agora, para cima, para cima. Então, mi, mi, mi. Tá, tá, tá. Você tem que ouvir esse Tá, tá, tá. Tem que prestar bastante atenção nesse ritmo aqui, tá? Tem essa música até mais simplificada, mas eu trouxe essa partitura porque é muito importante para vocês aprenderem esse ritmo. Beleza? Vamos fazer aí, de novo, essa linha. 1, 2, 3, 1, 2, sol, para baixo, para baixo, para cima. Ré, mi, 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 ré, mi, fá, si. Você percebe? Fá, grudado, si. Se você não mudar o dedo de lugar, vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar o si bemol. Não pode cair si bemol. Tem que cair si natural. Vamos de novo. 1, 2, 3, 1, 2, tercero dedo. Segundo, segundo, terceiro. Solto ou quarto. Terceiro, quarto. Primeiro, primeiro. Ok. Maravilha. Pegamos aqui esse trecho. Já entendemos. Às vezes você não vai conseguir tocar de imediato comigo na aula de cara. Então aqui é para você aprender os detalhes. Depois você vai praticar parte por parte. Onde você tem dúvida, onde você tem dificuldade, você vai praticando. Então vamos para a segunda linha. Vamos aqui na segunda linha. Então aqui, Ré, Dô. Então vamos ler as notas. Ré, Dô, depois repete o mesmo desenho. Sol, Dô, 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 Ré, Mi, 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 Ré, Mi, Fá, Si. Percebe que é a mesma coisa. Vamos então fazer uma vez. Só temos essas duas notas aqui, que é a finalização da frase. Vamos lá. Um, dois, aqui eu só vou contar três. Um, dois, três. Ré, Dô, Sol, Dô, 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 Ré, Mi, 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 Ré, Mi, Fá, Si. Ok. E aí depois nós temos a terceira linha. Essa música vai ser bem simples de fazer, né? Então nós temos aqui, Ré. Vamos fazer então a partir daqui. Então Ré, Dô. Aqui temos um tempo e meio. Ré, Dô. Aí depois Sol, Sol, Mi, Lá, terceiro dedo. Sol, Sol, Fá, Fá. Fá natural grudado bem na pestana. Fá, Fá, Ré, Sol. Olha aqui, um Sol de um tempo e meio ligado. Sol, E, este desenho aqui de um tempo e meio é a mesma coisa que esse daqui, ó. Então nós temos aqui um tempo e meio, aqui também. Porque são duas notas iguais, né? Só que ligadas. Então aqui um tempo mais meio tempo, um tempo e meio. Vamos fazer a partir desta nota aqui. Vamos lá. Um, dois, três. Ré, Dô. Sol, Sol, Mi, Lá, terceiro dedo. Sol, Sol, Fá, Fá. Fá, Fá, Ré, Sol. Fá, Fá. Ótimo. Vamos de novo. Aqui provavelmente vamos começar para cima para dar certo junto com essa arcada aqui. Um, dois, três. Ré, Dô. Sol, Sol, Mi, Lá. Sol, Sol, Fá, Fá. Fá, Fá, Ré, Sol. Fá, Fá. E aí já vai para outra linha. Certo? Lembrando, para você que está aqui e é um pouco novo, nós temos aqui já o dedilhado. Segundo dedo, corda solta, terceiro dedo. A cor da nota representa o violino aí do lado. Percebe que as cores das cordas representam que corda que você vai tocar isso, tá? Vamos fazer agora a última linha. Essa música vai ser bem tranquila para vocês aprenderem, tá? Então vamos já fazer aqui, ó. Nós temos aqui, olha, uma fermata. A fermata, ela pode ser entendida como um segurar o tempo. Então, Mi, Mi, Fá, Mi, Mi. Se tivesse um maestro aqui, o maestro seguraria o tempo que ele quisesse. Fá, Mi, Mi. Aí vai Sol, Dô, Dô, Dô. Percebe? Aqui no programa, aqui ele não vai fazer esse ralentando. Mas você pode, se você estiver tocando isso, se você estiver tocando sem o playback. Porque no playback, se não estiver o ralentando, você vai tocar normal. Então vamos seguir a partir daqui. Vamos só ler as notas? Então, Fá, Mi, Mi. E olha que beleza. Aqui já voltou a mesma melodia lá do início. Sol, Dô, 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 Ré, Mi, Mi, Mi. Mi, Ré, Mi, Mi, Fá, Si, Ré, Dô. E aí quando chega aqui, vocês voltam direto. Não tem pausa, não tem nada. Volta direto lá para o início, tá? Vamos pegar aqui essas notas. Um, dois, três. Fá, Mi, Mi, Sol, Dô, 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 Ré, Mi, 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 Ré, Mi, Fá, Si, Ré, Dô. Muito bem! Eu acredito que nós podemos tocar essa música agora inteira, né? Vamos então fazer ela inteira. E depois nós tocamos ela na velocidade normal. Então por enquanto nós iremos fazer ela na velocidade de 60 batimentos por minuto, tá? Mas nós poderíamos, depois nós vamos fazer a 80, porque vocês aqui que são alunos, vocês vão ter o playback a 80 batimentos por minuto. Então é importante vocês também tocarem desse jeito. Vamos lá? Vamos fazer então ela inteira a 60 batimentos por minuto. Então aqui eu contarei 3 e depois 2 nós começamos. Vamos lá. 1, 2, 3, 1, 2, para cima. Sol, Dô, 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 Ré, Mi, 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 Ré, Mi, Fá, Olha. Si, Ré, Dô, Sol, Sol, Dô, Dô, Ré, Mi, 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 Ré, Mi, Fá, Si, Ré, Do, Sol, Sol, Mi, Lá, terceiro dedo. Sol, 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 Fá, 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 Ré, Sol, Fá, Fá, Mi, Lú, Sol, Dô, 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 Ré, Mi, 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 Ré, Mi, Fá, Si, Ré, Dô. Aí já voltaria. Sol, Dô, 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 Percebe? Sem nenhuma pausa. Agora que já aprendemos, vamos fazer a 80 batimentos por minuto. E por último, vou tocar uma vez com vocês com playback. Então vamos fazer agora a 80 batimentos por minuto. Vamos lá. 1, 2, 3, 1, 2, Sol, Dô, 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 Ré, Mi, 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 Ré, Mi, Fá, Si, Ré, Dô, Sol, Dô, 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 Ré, Mi, 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 Ré, Mi, Fá, Si, Ré, Dô. Ré, Mi, Mi, Fá, Si, Ré, Dô, Ré, Mi, 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 Ré, Mi, Fá, Si, Ré, Dô. Muito bem. Tá um pouco mais rápido. Você que é aluno mais iniciante, você pode, numa boa, tocar a 60 batimentos por minuto. Não tem nenhum problema, tá? Agora, quem já está um pouco mais avançado, os alunos que estão um pouquinho mais avançados, podem tocar já a 80 por causa do playback, mas essa música fica bonita dos dois jeitos. Não necessariamente você vai ter que fazê-la a 80, se ficar muito rápido para você, não tem nenhum problema, tá? Eu vou colocar agora a partitura aqui na tela, vou soltar o playback. A partitura não vai correr em tempo real, mas através do playback aqui, só para vocês depois poderem praticar isso junto com o playback, fica muito legal. Vamos lá. Opa, já foi direto. Vamos lá. Vou ter que me preparar aqui. Vou ter que me preparar aqui. Opa, já foi direto. Muito bem. Que música incrível. Que música linda. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei, de poder tocar essa música e poder ensinar para vocês. Então, lembre-se que essa música você precisa praticar esses ritmos ali, que são ritmos novos, que vão te ajudar bastante a desenvolver essa parte até em outras músicas. Tem a versão dela sem esses ritmos, né? Você pode fazer, por exemplo, um tempo. Então, sol, do, do, em vez de fazer essas colcheias pontuadas com semicolcheias. Mas eu te indico bastante, principalmente, se você é meu aluno, pratica isso, porque isso ajuda bastante em outras músicas que você irá tocar. Tá bom? Eu me despeço por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham conseguido aprender. E tenho certeza que vocês vão poder tocar essa música aí. Fazer um mini concerto de Natal. Vocês aí, que são meus alunos. Manda na comunidade sempre. O vídeo vocês tocando. É bom que eu já vou corrigindo. Quem sabe aí você já me manda antes do Natal para eu poder corrigir uma coisa ou outra aqui e você tocar ela da melhor forma possível. Fechado? Eu me despeço por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.